Olha lá, eu tô fazendo um filminho com o meu chuchu. Vamos lá pra fora? Tá nevando, tá nevando. Olha lá, bastante nevinho. Olha lá, deixa ele andar na neve. Cadê o cachorro? Olha lá. Do tamanho da Cris. Nossa, entrou neve no meu chinelo. Agora gelou tudo. Olha o cara correndo com a picaça. Tem sempre uns malucos ali. Correndo. Falta do que fazer.